O galo de araucária aqui. Lá tem outro, ó. O filho da cara estorna. 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 E amanheceu mais um dia e estamos sem energia. E o ciclone agindo aqui, ó. Talvez consigo gravar alguma coisa para vocês. Estou com o microfone aqui dentro. Acho que vai dar legal. Mostrar um pouco da força do vento aqui. A previsão aqui é de ventos de 100 por hora. O que agora não deve estar muito longe disso, não. Olha só. Arrancou o mateiro lá. Eu tinha tirado os pregos. Deu uma entortada nesses paus que a gente tinha colocado no lugar ali. Sai do tal. Olha só. O Eventually... Deu uma entortada nesses Forte mais. O que é isso? Está uns 5 graus, mas com esse vento a temperatura que a gente sente é muito, muito mais baixa do que isso. Essa mangueira aqui, estava esticada ali, bastante fiquinha pela terra aqui. Desceu um pouquinho aqui para baixo, já fica mais tranquilo o vento, só que olha aí, galho de araucária aqui, lá tem outro, ontem tinha o pessoal acampado ali, eles estavam pensando em deixar a barraca e acabou que se fosse deixada ia cair bem em cima. Olha só, essa daqui era uma pinha que ia dar no próximo ano, já não vai mais. Amanhã vamos ter que catar todo esse pinhão, porque o vento forte aqui é hoje o dia inteirinho. Vai até 100 horas da tarde, o vento forte. Um galho desse aqui, em cima de uma barraca, já dá PT nela. Vamos sair daqui e vamos lá para dentro. Aí uma coisa que está acontecendo aqui é que, para dentro eu mostro para vocês. essas telhas nossas nossas aqui, então tem que parafusar, pôr mais parafusos aqui, porque elas estão pulando e se deixar assim vai acabar arrancando ela. Mas não agora, vai ser em outro momento, quando passar essa tempestade. Olha só, aqui que o vento faz nas telhas. Para lá faz bastante também, então aqui ó, vai ter que colocar muito mais parafuso aqui em cima. Pelo menos mais um no meio aqui, tipo uns três aqui no meio da chapa, para não dar esse balanço aqui. E olha o balanço lá. Isso aqui também vamos ter que ver. Olha só, está vertendo água aqui por cima. ela vem lá da madeira. Tem que dar uma... pensar no que fazer aqui para isolar essa água que entra por cima ali. A gente ainda não colocou acabamento. Justo para esperar uma chuva e ver se ia isolar. Mas não isolou, então agora vamos ter que fazer uma melhora aí. E também aqui ó, essa água que vocês estão vendo aqui. Ela bate no vidro e passa por trás da... Tem aqui assim uns pauzinhos que fazem... Segura um vidro por fora antigamente era massa. Mas esse ali não está isolado. Aí vamos ter que passar um fiozinho de silicone branco aqui assim em volta para vedar isso aqui. Para não entrar água por aqui. Porque senão a gente comprou essa porta aqui justo para vedar um pouco da água que entrava. Que era um problema aqui. Mas nesses ventos que a gente tem aqui é difícil achar alguma coisa que vede bem. E esse outro lado do telhado aqui ó. Ele suporta o vento legal e não balança com o mesmo número de parafuso que o outro. Se bem que esse aqui tem aquela... Aquela tábua no frontal lá que acaba deixando que... Ou melhor, não permitindo que o vento entre por debaixo das telhas ali. Nesse outro lado ali a gente não tem. Talvez até vá colocar hoje ali essas tábuas durante esse vento. Porque ele tende a diminuir só às seis da tarde. E são dez e meia da manhã. Consegue enxergar o arco-íris ali atrás? Símbolo da aliança de Deus com os homens? Uma cama de casal e uma cama de solteiro em cima. Ele tem um mezaninho com uma cama de solteiro em cima. E o bom que fica todo mundo que é da família tudo em um quarto só. Nós ainda estamos em fase de construção. Por isso eu não sirvo o café da manhã. Mas eu tenho a cozinha compartilhada. Que aí vocês podem usar a cozinha para preparar as refeições. Banheiro para tomar banho dentro da sede. Nós estamos construindo outros banheiros na parte de fora. Mas para banho nós temos um que fica dentro da sede. Que fica bem próximo aí desse quarto. Que a gente tem ele que dá para fazer a reserva se você caso deseja. Bom dia. Começamos mais um dia por aqui. Mais ou menos o padrão de sempre. Eu já imagino. Tem gente que pode acompanhar todos os vídeos. No outro lá que ele vê uma coisa vai falar. Ué Nutella não sei o que. Não queima o outro não. Eu nem lembrei na hipótese de ter pegado o letrão. E também quando eu lembrei falei. Vamos ver. Já disse que tudo copia. Já disse que tudo copia. Já disse que tudo copia. E vamos comer esse agudo também. A resenha de café e a caneca de alumínio. E eu esmagando o negócio aqui. Eu não sei se eu peguei a caneca de alumínio. Eu também queimando. Que eu queimava o bico tomando café no café de alumínio. Eu falei não. Mas é que eu esquentava demais a água. Eu acho. Ele colocava o café na água antes dela evaporar. Um meio segundo antes de evaporar. Eu vejo que a água tá boa quando começa a pular. Cada um tem só as técnicas. Essa é a maneira errada de fazer café. Aí tu acaba com as notas de sabor do café. Tem que estar a temperatura. Enquanto tu aguentar dois segundos com o dedo dentro da água. Aí a água tá boa. Então o meu eu só coloco o seu. Meus amores. Nós estamos iniciando mais um vídeo. Mais um dia. Com a benção de Deus. E olha só. Filhão em casa. Chegou bem de viagem. Graças a Deus né filhote. Tudo certo. E tem uns que gostam de leite condensado. Eu gosto muito. E olha só o que eu já fiz pro Matheusinho comer. Olha só o pessoal. Tapioca. Que ele tava sentindo falta da tapioca. Tava com saudades. O que que é isso aí Matheus? É sagudo. Tapioca barra cuscuz. Querido Thiago lá. Ai meu Deus do céu. Seja bem vindo de novo novamente ao Lar Doce Lar. Aqui está o grudinho. Eu mesmo. E é isso do galerinha. É o meu chicletinho. O meu grude grude. Lá está o amorzão fofinho. E aqui está o Matheusinho. Como é que é? Tu é? O bom filho é cada torna. É isso. Estorna. 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 Sempre a casa retorna. Estorna. Eita. Meu Deus do céu. Então bora tomar café pessoal. Tchau.